Boa noite, de Amsterdã. Hoje eu falo com Augusto Correia, um jovem paulista e a gente vai conversar sobre marketing no turismo. Oi, boa noite. Boa tarde do Brasil. Deixa eu ligar um pouquinho esse monitor aqui atrás, tá dando um reflexo. Então, esse aqui é o meu estúdio e eu sou fotógrafa, né? Então eu já fiz muitas exposições aqui. É sobre a brasilidade, é um painel grande que já expus em vários lugares, em eventos brasileiros aqui em Amsterdã. Tá um som estranho aí, Augusto? Tá um som estranho? Tem alguma outra coisa ligada? Não, não tem nada ligado. É que assim, quarentena, né? Minha família tá em casa. Eu tô fazendo de casa. Ah, sim. Pois é. Onde é que você mora? Em São Paulo? Isso. Na verdade, eu moro no interior de São Paulo. Moro em Jacareí. Ah, em Jacareí. É perto de onde, Jacareí, Augusto? Jacareí fica no Vale do Paraíba, perto de São José dos Campos. Na verdade, é até perto de São Paulo. Eu tô a 70 quilômetros da capital. Ah, então é pertinho, né? É, 40 minutos eu tô sem trânsito, né? 40 minutos eu tô no centro de São Paulo. Olha, Patrícia entrando aqui. Minha prima, um beijo pra ela. Seja bem-vinda, Patrícia. Margot, dá licencinha aqui que eu vou enviar pro pessoal, tá? Pros meus contatos aqui do Insta, tá bom? Tá bem. Vou chamar o pessoal pra assistir. Ah, que bom. Isso aí. Cadê? Deixa eu colocar seu nome aqui. Eu também tenho correia no nome, Augusto. Bom, já chamei aqui. Você quer colocar o comentário e fixar ele, Margot? Seja bem-vinda, Cris. Boa tarde. Hoje eu vou passar um pouquinho da minha experiência. Eu vou trocar a experiência com a Margot. A Margot tá lá em Amsterdã. Ela já mostrou o estúdio dela ali de fotografia. Ela também é fotógrafa, né, Margot? Travou pra mim. Das antigas. Eu sou fotógrafa desde 1978. Aliás, eu acho que a vida inteira eu fui fotógrafa. Desde 2018? Gente, 1978. Você nem tinha nascido ainda, menino? 78? Quantos anos você tem, Augusto? Que legal. Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Acabei de fazer, né? Na semana passada eu fiz 24. Parabéns. Tá travando bastante pra mim. É. Tá ruim aí a sua conexão? Não, mas você não tá aparecendo que tá travada aqui não, pra mim. E me fala aqui uma coisa. Você estudou marketing? É? Ai, que pena. Sabe? Pois é. Érica entrando aqui, do Guia Dorra. Tô falando com o Augusto. A conexão dele tá ruim. Olha aí, ele caiu, Érica. É assim, né? Nossa Senhora das Lives, minha filha. A gente tem que evocar essa Nossa Senhora. Tá travando. Eu também tô travada? Ah, já nem sei mais. É essa. Gente. É Nossa Senhora das Lives, pois é. Ai, gente. Sabe? Ah, meu Deus. Tá calor aí, Érica? Aqui tá frio. Hoje, ó. Tô até em casa tá frio. Pé de casaco. Ah, ele que estava. Pensei que era eu também. Ô, Pathy, tudo bom? Você sabe que eu tô chegando aí, né? Aqui um mês. Ou não, né? Porque já mudaram o dia da minha passagem. Ai, confusão. Ô, gente, que confusão esse mundo, não é? Nossa, mãe. Acho que já tá todo mundo muito cansado. Será que ele não vai conseguir participar, não, gente? Vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto isso, a gente quer que ir conversando, fiado, né? Ô, Pathy, você tá em Campos ou em Vitória? Ó, vou te chamar pra falar aqui comigo, hein? Pode entrar, Patrícia? Hein? Hein? Patrícia é psicóloga, minha prima, maravilhosa. Hein, Pathy? Entra comigo aqui pra conversar um pouquinho? Ou então vou entrar com você, hein? Tô esperando a conexão com Augusto, gente. Não sei o que que aconteceu, ele desapareceu. Nossa Senhora das lives. É isso. Né? Vamos lá. Pois é, já te chamei pra falar comigo. Se eu não quer, vou chamar. Vou chamar. Aqui, ó. Ele entrou. Vim pra perto do roteador. Ok. Let's. Ok. Vou te chamar. Vamos saber como é que ele trabalha, o marketing no turismo, hein? É. Marcos, me perdoa. A internet caiu no meu quarto. Até com uma parede bonita laranja aí atrás, né? Aqui em casa, minha mãe caprichou no design aqui. Ah, que bom, gente. Bom, gente. Margot, obrigado por convite. Pessoal, se cair a imagem, se o áudio cair, por favor, me avisem, tá? Avise a Margot aí. A gente vai se adaptando. Margot, peço desculpas novamente. Vamos fazer de novo. Faz as perguntas que você tinha feito que eu não ouvi nada. Então tá. Bom, gente. Hoje eu falo com o Augusto Corrêa, esse jovem que trabalha com marketing no turismo. E eu fiquei curiosa com o tema, porque eu tô estudando marketing, né? Te falei. Tô fazendo comunidade de marketing. E eu tenho falado muito com pessoas ligadas ao turismo, da área de turismo. A gente fez um programa chamado Desafio Gastronômico pelo Mundo, que eu falei com 20 países diferentes, com guias de turismo, que cozinhavam, fizeram pratos maravilhosos, entradas, sobremesas, prato principal. E agora a gente estreia um novo programa, é um projeto do professor Vitor Barros, lá da Universidade do Porto. E a gente vai falar com outros guias de turismo que vão mostrar os mercados de cada país. E eu adoro mercado. Eu sou uma pessoa que, todo lugar que eu vou, a primeira coisa que eu faço é conhecer os mercados. Então, tô louca pra conhecer esse, começar esse novo programa. E vai ser muito legal. Então, obrigada por aceitar o convite. Você, como é que é? Você fez marketing? Como é que você começa a trabalhar com marketing no turismo? Eu fiz publicidade e propaganda, né? Sou formado em publicidade, sou comunicólogo na faculdade da Anguera de Jacareí, na cidade que eu moro, né? E aí eu fiz intercâmbio no intervalo da faculdade, eu parei ali, parei seis meses da faculdade e fui fazer intercâmbio. E aí eu descobri o amor pelo turismo, né? Porque depois que a gente vivencia um lugar diferente, a gente faz essa experiência nova, a gente não quer parar de vivenciar, né? De conhecer pessoas, de conhecer lugares novos. A vida muda. E aí quando eu vim pra cá, eu vim pra terminar a faculdade, o último semestre, eu tinha que fazer TCC, né? E aí o TCC tem que apresentar um case, um case real, onde eu fiz um planejamento de marketing para as agências de viagens. Na época, eu descobri que as agências lutavam muito contra as otas, né? As operadoras que são grandes, Decolar, Expedia, enfim, Trivago, essas grandes aí, hotel urbano. E aí o meu TCC veio para posicionar as agências contra esse mercado, né? Não contra, mas descobrir o seu posicionamento, né? E aí eu trouxe até uma realidade, um óculos com realidade virtual, coloquei o Google Street View, né? Foi super interessante, assim, o pessoal sempre passava em uma estande ali no TCC, foi super bem aprovado, né? E eu fiquei curioso para saber se o meu TCC, ele ia ser bom na prática, né? Se uma agência clicando aquilo ali seria bacana. Aonde eu fui para a rua procurar agências de viagens. Aí eu achei uma que eu achei interessante, um perfil legal. E falei para a moça, né? Falei, olha, meu TCC é assim, essa sala, será que você não queria experimentar? Vou ter que cobrar por isso, né? E ela achou super legal, assim, super bacana a ideia. E aí ela falou... Aí eu falei para ela, olha, estou fazendo trabalho também, queria aprender a emitir passagem, essas questões de hospedagem e tudo mais. E nós começamos a trabalhar juntos. Foi aí que eu comecei no turismo, né? Aí eu comecei a ir nos eventos, né? Fui na Brastoa, fui na Festures e comecei em várias feiras de agências, né? E é onde eu fui encontrando várias agências e eu fui analisando o quê? O assunto era o mesmo. Vamos perder lugares para as grandes operadoras, né? E aí eu entrei para trabalhar em uma operadora de viagens mesmo. Entrei para trabalhar na Brasileiros em Ushuaia. E foi onde eu trabalhei com pessoas físicas, mas tinha muito mais contato com outras agências. Aí é nível Brasil, né? Nossa, falei com muita agência de viagem e, assim, eu falei, meu, eu preciso ajudar as agências. Eles não têm, às vezes, não têm uma apresentação boa, não têm um e-mail legal, não têm um site, sabe? Assim, coisas que um profissional precisa ter, né? Não tem uma estratégia, né? Não tem uma estratégia para se colocar no mercado. Exatamente. Eu não consegui identificar uma estratégia das agências, né? Já vou saudar o pessoal aqui, Margot. Tarcísio, seja bem-vindo. Vivi, seja bem-vinda. Aline Daglaya, seja bem-vinda, Aline. Oasis Cruzeiro, seja bem-vindo. Pessoal, já estão os bem-vindos. Eu estou contando aqui a minha história, estou contando a minha experiência e compartilhando com a Margot. Tá bom? Se tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas sobre marketing, sobre turismo, sobre Amsterdã. Margot está lá em Amsterdã. Podem perguntar, que ela é fera de Amsterdã. Então, vamos compartilhar, vamos tirar as dúvidas aí de vocês, tá? Estamos sempre à disposição aqui. Comunicando mesmo você, né? Adorei. Então, Margot. Ei, você me entrevista. Eu adoro entrevistar. Então, muito bom. Mas aí, ó, estou adorando a sua história. Legal isso, sabe? Legal. E aí, trabalhando na operadora, né, que eu identifiquei isso, eu ia embora para a Argentina, no dia 17 de março. O olho do furacão, né? Foi quando explodiu mesmo o coronavírus. A Argentina foi muito severa, com tudo, né? Fechando portas, hotéis, não queria saber de turistas nenhum. Eu estava com a passagem para ir no dia 17 de março. Para ir para lá, eu não entendi. E aí, para a Argentina. Ah, lá. Trabalhava numa... Isso! Trabalhava numa operadora em Ushuaia. Eu ia morar lá na Argentina, eu ia cuidar de uma agência lá, que tinha acabado de inaugurar, em El Calafate. Ah, é tão bonito. Coisa mais linda. Perito Moreno, maravilhoso. E aí, eu acabei que não fui, né? E aí, assim, a operadora teve que desligar os funcionários e eu fui um dos desligados, né? Mas aí, eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso criar uma oportunidade para mim mesmo. E foi onde eu vi o marketing turismo. Eu casei tudo, né? Todas as minhas experiências. Meu TCC, as agências. Aí, eu sentei com o meu amigo, que também é muito fera de marketing. Daqui a pouco, ele vai entrar aí. E ele falou, meu, vai trabalhar com marketing para agência. Você gosta de agência? Você gosta do turismo? Você vai continuar vivenciando isso? Trocando experiências, né? E aí, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí, nasceu o meu filho mais novo, que é o marketing turismo. Onde eu compartilho todos os dias dicas para as agências se posicionarem online. Ter o Instagram mais desenvolvido. Dou dicas de o que fazer, como fazer. Eu faço testes antes, né? Faço tudo primeiro, eu faço. Vejo que funciona e passo lá. Ontem, por exemplo, coloquei nos stories. Que é interessante você entregar os stories a cada 75 minutos. Depois que eu fiz isso ontem o dia inteiro. Postava stories, colocava o alarme para 75 minutos. E eu vi que deu, assim, um ponto de desenvolvimento nos meus stories. Aí, eu vim no final da noite e falei, gente, façam isso. Porque eu fiz e funcionou. Então, nada que eu não testo, eu passo, assim, sabe? Trago mesmo o que eu testo e funciona. Muito legal isso. Então, peraí. Eu também estou estudando essas coisas. Então, você, uma agência, por exemplo, para se colocar. O que ela vai vender nesse momento de crise, na sua concepção, Augusto? Bom, nesse momento de crise, a crise não tem que vender. O ano que vem, ou como é? Primeiro, você está criando uma estratégia, né? Olha, quando você voltar a funcionar, vai acontecer isso. Esse é o passo a passo. Sim. Na verdade, nós estamos em um momento de agências de portas fechadas. Agora, o que está mais se flexibilizando, né? Está começando a abrir, se começando a engrenar, né? Mas ainda, se comparar com setembro do ano passado, está tudo travado, né? Se a gente fizer essa comparação. Então, as agências, elas têm que se posicionar da seguinte forma. É preciso elas venderem o futuro. Nesse momento, né? Então, viagens ou viagens próximas. O que está funcionando muito é a viagem de carro, né? O pessoal está pegando o carro e indo para as proximidades. Então, por exemplo, aqui no meu raio, né? Aqui, Jacareí, por exemplo. O pessoal vai para Campos, Campos do Jordão. O pessoal vai para o litoral, né? Ia Bela, Batuba, São Praias. Tem lugares maravilhosos por lá, né? Então, as agências, elas precisam agora reaprender a vender as suas proximidades, né? Ver o que tem, procurar guias, né? Guias são, nossa, fundamentais nesse momento, né? Trocar experiência com guias. Falar, meu, você faz um roteiro aí para eu poder conseguir vender na minha agência. Aí, eu já vou procurar hotéis nas proximidades. Então, a agência, ela tem que se sacudir agora. Porque, por mais que as pessoas viajam de avião, esse não é um momento de verdade para se fazer uma viagem. Está muito complicado. Eu que moro aqui na Europa, olha, eu vou te falar. É complicado. Eu estou indo para Viena, dia 25. Eu fui para a França e é muito chato viajar. Eu estou indo porque eu já tinha me organizado para ir. Vou participar de uma mesa redonda em Viena. E vou para o Brasil dia 11. Agora, mudaram meu voo de novo. Não sei mais quando é que eu vou. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho uma amiga que está aqui, na nossa conversa. Aqui, ó. A Patrícia, deixa eu falar uma coisa que a Patrícia está falando. Vender o futuro. Que momento louco estamos vivendo, meu Deus. É isso mesmo, Paty. É tudo muito esquisito mesmo, sabe? E a gente está envelhecendo com isso, né? Está envelhecendo, engordando, sabe? Eu, então. Não, mas olha só. Então, eu tenho esse tempo todo, eu tenho falado... Eu criei esse programa, Alcácio, chamado É Muito Assunto, que eu falo sobre marketing. Eu já falei sobre o Inbound, a semana passada. Eu já falei sobre startups. Estou falando agora sobre marketing digital. Falei com outra amiga minha, que era do marketing da Nespresso, como as coisas que estão acontecendo. E estou estudando. É o meu assunto atualmente. Então, eu acho que é muito legal o que você está falando agora. As pequenas agências, elas estão sendo engolidas por essas grandes corporações, né? Decolar. Eu mesma comprei esses dias a minha passagem para o Brasil por um online chamado tiptickets.nl. Ticketsbaratos.nl. Depois eu fiquei pensando... Gente, será que não é uma agência fantasma? Será que ela existe? E eu comprei... Olha só o perigo. É um perigo isso. Eu comprei a minha passagem pela Lufthansa, porque estava muito mais barato. A KLM está absurdo. Absurdo. As pessoas estão completamente absurdas, assim, pela KLM. E aí, eu fiquei super preocupada, porque você já não consegue falar com ninguém por telefone. E fui no aeroporto daqui, o aeroporto daqui, o Sripal, é um dos aeroportos mais importantes da Europa, super bem administrado, tem uma gestão ótima de aeroporto. Aí, fui lá na loja da Lufthansa, procurar pela loja. Imagina, gente, a Lufthansa é uma companhia super importante aqui na Europa também. E a Alemanha, gente, está aqui a cento e poucos quilômetros daqui da Holanda. A nossa... O borde, né? A nossa... Sim. A nossa fronteira. Então, não tinha uma loja física da Lufthansa lá. Tinha um parceiro que trabalhava. Aí, pelo menos, eu consegui ver que eu estava no plano da Lufthansa. Eu tinha realmente comprado uma passagem. Mas, assim, é a primeira vez que acontece isso. Fiquei meio apavorada com essa história e comprei. Então, acho que a gente tem que se preocupar muito. Porque a minha vida inteira, eu tinha uma agência para chamar de minha, né? Você ligava, olha, eu vou para não sei aonde, compro uma passagem para mim. Mas, agora, a gente perdeu essas referências. Começamos a comprar pela internet e nem sempre é uma coisa confiável, não é? Mas, Margot, eu faço uma pergunta. Será que é porque você não encontrou uma agência que estava se posicionando? Porque se a agência se posiciona e fala assim, olha, eu tenho soluções para o que está acontecendo agora. Eu vou vender hotéis que são certificados, passagens aéreas que são comprovadas. Faz total diferença, entendeu? Passar essa comunicação, passar essa segurança. E hoje, a gente tem tantos meios, Margot. Nós temos o Instagram, como eu encontrei você no Instagram, né? Então, assim, temos o Instagram, temos o WhatsApp, temos o Facebook. Então, as agências que estão morrendo, elas estão morrendo de verdade, sendo sincero. Porque querem, né? Porque se ela souber ter a sua estratégia, falar assim, olha, o WhatsApp eu uso para isso, o Facebook eu uso para isso e o meu site para isso, e pôr em prática tudo, né? Fazer um círculo ali, um processo redondo, vai funcionar muito bem. Vai fazer um branding, né? Você estudando marketing, você sabe o que é branding, que é se colocar na cabeça das pessoas, você fazer... Por exemplo, um branding muito bem feito. É o Nubank aqui no Brasil. Não sei se você conhece aí. A Nubank é um banco online, né? E você sabe que tudo que é roxo que você encontra na rede social é Nubank. Já fez, já se posicionou com o branding dela, entendeu? Então, as agências, elas têm que seguir dessa mesma forma. Fazer suas estratégias e pôr em prática. Para não acontecer isso. A pessoa fala, ah, mas não tem uma agência na minha cidade. Não achei uma agência. Por exemplo, Jacarei mesmo, onde eu moro. As agências, a maioria aqui, não está posicionada. Se eu busco uma agência de viagens, eu vou achar na cidade vizinha, na cidade dos campos. E a minha cidade, ela tem cerca de 30 a 40 agências. Entendeu? Então, ou seja, é preciso ter estratégias. Tá aí, Google Meu Negócio, Instagram, Facebook. Tem tantas formas para você se posicionar e mostrar que você existe. Não é mesmo? É interessante. Eu acho que a gente está levantando um ponto muito interessante aí, sabe? E essa coisa, eu tenho percebido que aqui em Amsterdã, que eu moro no centro, e é uma cidade super turística, né? Super turística. Sim, Amsterdã. Então, eu tenho percebido que o turismo aqui, as pessoas estão vindo da Alemanha, da Bélgica, da França, de pura que por perto, até mesmo da Holanda, as pessoas vindo para Amsterdã. Quer dizer, está mudando essa concepção do turismo. Pelo menos nesse momento, até o final do ano, a gente não tem perspectiva. Brasileiro não pode entrar aqui na Europa, né? É, não pode. Se não tiver uma causa, entendeu? Se não tiver uma boa justificativa, não vai conseguir entrar aqui na Holanda. Olha, um amigo meu, que está indo para Viena também, ele falou, eu vou ter que fazer o exame de Covid para entrar em Viena. Eu que estou saindo de Portugal. Quer dizer, eu nem sei como é que vai ser quando eu chegar aí. Eu vou ter que ficar em quarentena aí, Augusto? Olha, eu acho... Na verdade, eu não sei dizer isso completamente. Mas o Brasil não está exigindo seguro, né? Uma coisa que eu achei muito triste, que não está exigindo seguro para quem vem de fora. Se você é brasileiro, você não precisa do seguro de viagem. Mesmo você sendo brasileiro não residente, no seu caso, né? Não precisa de seguro. Agora, o teste do coronavírus não é obrigatório também, isso eu sei. Agora, a quarentena, eu não sei te dizer se é obrigatório ou não. Pessoal, ó, deixa eu soltar aqui, ó. A Newland Viagens, o Mozart, que é meu amigo da Axiosemper, seja bem-vindo. Bia, seja bem-vinda. Filha de cigana, seja bem-vinda. Josiana, bem-vinda. Bia, prazer. A Iris, a companhia Twitter. Ibitur, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estou compartilhando aqui a minha experiência com a Margot, que está lá em Amsterdã. A gente está fazendo uma troca aqui de informações, tá? Sejam todos bem-vindos. Mandem suas dúvidas no comentário. Manda coraçãozinho aqui. A gente gosta muito de receber corações. Façam isso pela gente, viu, pessoal? Ah, e quem souber aí, eu não estou sabendo, você está exigindo quarentena pra quem vem de fora, tá? Pessoal, quem souber, coloca no comentário aqui pra gente. Eu não estou sabendo se é necessário fazer quarentena, cumprir. Então, manda essa informação pra gente aí, aí a gente faz essa troca, hein, pessoal? Vamos lá, amor. Muito bom. Olha aí, gente, olha, eu estou precisando saber. Eu pedi a minha irmã pra ir lá no posto de saúde. Eu acho que é uma coisa opcional, né? Eu acho que eu estou aqui... Eu já fiz dois exames de corona aqui. A semana passada eu fiz outro, aquele do cotonete, que é uma coisa horrorosa, incomoda demais. E já fiz o de sangue também. Mas estou limpa, como diz o outro. Estou limpa. Perdeu o problema, sabe? Sem coronavírus. Como é que é a sua estratégia? Me conta aqui. Você está cuidando do seu Instagram? Qual mais rede social que você trabalha? O marketing no turismo? Conta pra gente a sua estratégia pessoal. Olha, isso é arriscado, hein? Mas eu vou contar. Hoje em dia eu trabalho assim, o Instagram e o Facebook, né? Mas eu sou sincero. O meu foco está no Instagram porque eu fiz um estudo de persona. Por trás de tudo isso aqui, das câmeras, tem a persona, tá? Ela é ideal pra você definir com quem. Tenho duas personas. Eu tenho o Esdras e a Thalita, tá? São pessoas que estão acordando no turismo, agências que estão começando e também agências que estão há mais tempo. O que é que é uma persona? Persona, gente, é um personagem que você cria pra saber qual é o seu público. Ah, show de bola. Gostei, Margot. Que é uma coisa do nada. Significação do público. Então, assim, a persona se diferencia do público-alvo porque ela é uma pessoa mesmo. Coloca nome, objetivos, coloca o que ela gosta de fazer, né? Onde ela trabalha, onde ela estuda, o que ela quer pra vida. E quem tem objetivo tem desafio. Já surgiu uma dúvida aqui. Que eu saiba não é exigente de quarentena para quem chega ao Brasil. É, somente recomendação. Imaginei isso, viu? Obrigado, minha Leide. Obrigadão. Então, assim, quando você coloca um objetivo pra uma pessoa, ela tem os seus desafios. E é onde você entra com o seu negócio. Você entra pra curar esses desafios. Ou pra dar caminhos pra se chegar no seu objetivo. Então, por trás de todo o meu Instagram, todos os meus stories, eu trago conteúdos que vão atingir a minha persona. Então, quando alguém me manda mensagem e fala Augusto, eu gostei muito do seu conteúdo, é porque essa pessoa faz parte da minha persona. Fala, Augusto, tem me ajudado com as suas dicas. Fiz, gostei, funcionou. Porque, assim, eu tô sendo certeiro na minha persona. Então, a primeira estratégia que eu tenho pra toda a minha rede social é a persona. Depois que eu conheci a minha persona, deslachei. Aí, depois, a gente vem com as práticas. Tem um calendário editorial. Sem um calendário editorial, a gente não consegue se organizar e colocar posts todos os dias. E aí, eu venho com posts no feed todos os dias. Dois dias da semana, eu tenho dois posts por dia. E aí, vem os stories. Eu tenho uma média de 15 a 30 stories. Hoje. Hoje que eu cheguei a mil seguidores. Mas, quando eu comecei com tudo isso, a minha meta era seis stories por dia. Eu fui colocando, Margot, metas quantificáveis. Então, eu fui fazendo assim. Quero chegar a 90 seguidores em duas semanas. Quero que minhas impressões cheguem a 5 mil nas duas semanas. E fui cansando. Alcancei essa meta. Alcantei a meta. E fui indo. Tudo orgânico, né, Augusto? Tudo orgânico. Meu crescimento... Interessante. Meu crescimento é totalmente orgânico, pessoal. Até o momento. Eu não vou prometer que vai ser orgânico pra sempre. Porque eu pretendo crescer o meu negócio de forma mais rápida. Então, pode ser que eu venha pagar um tráfego. Mas, hoje, do zero. Até os mil seguidores que eu tenho hoje foi orgânico. Eu tenho três meses, tá? Os meus são orgânicos também. Interessante. Eu tenho três meses de prática no Instagram. Vou fazer três meses agora, dia 17. Então, todo esse crescimento que vocês estão vendo, esse trabalho que eu estou tendo, é tudo dentro dos três meses. Então, é impossível crescer no orgânico? Não, não é impossível. Aqui, sou prova disso. Todos os dias trabalhando. Só que não é fácil, né, Margot? A gente trabalha. Trabalho todos os dias. Entro no Instagram de manhã e, às vezes, eu só saio à noite. Mas isso porque, assim... O que é crescimento orgânico? Ah, deixa eu responder assim, Margot? Ótimo. Crescimento. Há várias formas de você crescer no Instagram. Na verdade, duas formas. Você cresce de forma orgânica, que é a forma gratuita, ou você cresce através de tráfego pago. Você paga e impulsiona as suas publicações e vai atingir o público que você targa lá. Targa. E você deixa marcado o seu público. Mas isso também não é o melhor. Não. Porque agora tem esses algoritmos e que você, o que você, organicamente, é um a um, sabe? Eu também tenho, às vezes, 20 pessoas. Às vezes, as pessoas também desistem de me seguir. São coisas assim que vai um a um, gente. Dá um trabalho danado, né, Augusto, isso? Ah, ele congelou. Augusto, olha. Aqui. Então, olha só. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu tava lá. Eu também comecei a trabalhar. Tá aí, Augusto? Tá me ouvindo? Ele tá sem áudio. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu vou te tirar... Pera aí. Ah, que pena. Pera aí, gente. O que será que tá acontecendo? Vou botar o meu fone. Será que é aqui? Pera aí que eu vou botar um fone aqui. Às vezes, é isso aqui, né? Pera aí. Ó. Deixa eu botar aqui. Cadê? É, pois é. Augusto tá mudo. Não sei por que que é isso. Deixa eu... Oi? Hein? Tá me ouvindo? Não. Caiu. Vamos ver. Não sei o que é. Ah, gente. Tá tão legal essa conversa. Não sai, não, que ele tá voltando. Não é meu fone. Áudio de Margot, ok. Então, gente, ó. Eu peço vocês pra me seguirem no arroba Margot Dala. Porque esse Instagram que eu tô falando, o Instagram ficou derrubando as minhas conversas. Porque eu, as minhas lives... Oi, Augusto. Voltou. Ai, que bom que você voltou. Então. Pronto. Eu tava falando agora o seguinte, que o Instagram, eu comecei a fazer essas lives agora na pandemia também. Eu nem ligava pro Instagram, eu tenho muitos seguidores no Facebook, e aí comecei a fazer essas lives. E aí foi de forma orgânica, de 10 em 10, de 20 em 20, às vezes 40, às vezes nada. As pessoas que estavam seguindo, deixavam de seguir. E aí, o que que aconteceu? O Instagram começou a derrubar minhas lives. Se alguém souber o que que é isso, me fale. Então, eu assim, não consegui salvar uma live. Depois eu, no meio da história, me cortaram. Aí, e eu recebia umas mensagens e ninguém me responde do Instagram o que que tá acontecendo. Então, eu comecei a fazer minhas lives agora nesse canal que eu tô hoje, que é o DJ Margot. Entendeu? Sabe o que que aconteceu, Margot? Eu sei o que que aconteceu. É o famoso Shadowban. Já ouviu falar? Não. O que quer dizer? Então, o Shadowban, o Instagram, quando você faz muita movimentação de seguir muita gente e dar um follow a muita gente em um curto espaço de tempo, ele corta algumas coisas suas. Ele corta o seu direct, ele corta o seu alcance, ele corta as suas impressões, ele vai cortar tudo. Então, aí, quando você perceber que aconteceu isso, deu umas cortadas, eu acho que travou pra mim. Mas eu tô ouvindo. Você tá congelado, mas tô ouvindo. Agora parei de ouvir. Ah, sim, voltou. Aí voltou. Tá. Então, assim, Margot, cortou ou você conseguiu ouvir ele? Pra continuar. Mais ou menos. Onde você ouviu o crujo. Não, continua. É. Que aí eles derrubam. Isso. Quando você perceber que tá sendo cortado, dá um intervalo no Instagram. É. Pois é. É por isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo agora nesse canal. Ah, gente, tá ruim essa conexão, né? Tá ouvindo? Ah, voltou. Hoje tá difícil, meu Deus. Tá difícil hoje. Mas, assim, quando você perceber... Nossa senhora das lives... É, ajude a gente. Quando você perceber, Margot, que caiu, tá encortando, você tem que ficar pelo menos uns cinco dias sem fazer nada no Instagram. Sem parar de seguir, sem conseguir ninguém. É, sem postar cinco dias do Instagram parado. E quando você começar, depois de cinco dias, vai devagar. Tá? Vai começando com post. Aí você vai fazendo o procedimento devagar. Tá bom? Fazer limpeza do Instagram, pessoal, é importante, sim. Mas tenha um intervalo ali. Porque quando você começa a parar de seguir muita gente, o Instagram entende que você tá com spam. Tá? Porque você tá só querendo seguidores. Você tá começando a seguir e parar de seguir um monte. Então, aí ele entende que é spam e ele vai te cortar. Então, fica a dica aí, viu, Margot? Mas, gente, eu sou pequena. Eu fico vendo aquelas pessoas que têm, não sei quantos milhões de seguidores, entendeu? Como é que... Eu sei, sabe? Então, mas o que acontece é isso. É se você faz... Até as pessoas que têm milhões de seguidores, quando você pega cinco dias, viaja e depois volta. É verdade, viaja em cinco dias, faz conteúdo e volta com conteúdo rico. Olha só que demo. É, pois é. Então, olha só. A Viajantes Turismo, chama-se Carla, e ela faz algumas viagens aqui com bicicleta pela Europa. Olha que legal. Você tá vendo, Carlos, o que ele tá falando sobre conteúdo, marketing no turismo? Dá trabalho, né, Augusto? Dá trabalho. Sim. Mas tudo que dá trabalho pra gente, Margot, dá resultado. Isso em todos os setores que a gente trabalha, não é verdade? Verdade. Tudo dá trabalho. Então, aí, como é que você tava começando a falar e caiu, aí a gente entrou em outro assunto. A gente tava falando sobre as suas estratégias, sobre como é que você tá prestando assessoria pra agências? Sim. Eu, além de todo o conteúdo gratuito que tem na minha página, e dá pra se embasar bastante com os conteúdos que eu tenho, eu ofereço uma consultoria pra assistir de perto uma agência. E nessa consultoria eu coloco tudo em prática com a agência. Eu pego a agência pela mão mesmo, sabe? A gente constrói a persona, a gente constrói o calendário editorial e eu vou dando práticas. Um post por dia e as práticas do Instagram que você precisa fazer. É interação, né, gente? O Instagram, ele é pura interação. Se você só postar isso aí por REN, não adianta de nada. Então, nas consultorias eu vou cobrar a sua interação. Eu vou te dar métodos, a gente coloca métodos, né? É. Onde eu entrego uma planilha pra gente acompanhar o famoso CRM. Sabe o que é CRM, Margot? Sei. Explica pro pessoal. Então, CRM é muito importante você acompanhar, que é o acompanhamento das suas métricas, tá? É através dessas métricas que você acompanha que você vai tomar as suas ações. Então, por exemplo, você fez um post diferente e viu que ele teve um super engajamento, super mandou bem. E aí você fez um outro post e já não foi tão bom assim. Através do CRM você vai conseguir identificar. Ah, ele teve mais alcance, não teve tantos alcances. Já sei o que funciona pro meu público. Entendeu? Então, é através do seu CRM que você vai tomar as suas ações. E aí na consultoria eu entrego uma planilha e a gente vai sentar o dedo na planilha. Todos os dias tem que preencher com todos os dados que o Instagram te trouxe. Impressões, alcance, número de seguidores. Enfim, todas as métricas do Instagram você vai acompanhar ali. Pra dentro de um mês você conseguir mensurar o seu crescimento e ver o que que funcionou e o que que não funcionou. Aí você tem o diagnóstico direitinho, né? Isso. Os números comprovam tudo. Não tem jeito. O marketing, além do marketing ser teste, o marketing também é números. Tá? Ele traz pra gente que suas ações, qual que é o resultado das suas ações. Só fazer ações, só fazer posts, não adianta. Tem que acompanhar, tem que entender o que tá acontecendo. Qual é a direção que tá tomando o seu negócio. Isso pra tudo. Até fiz um post falando de métricas. A gente tem também métricas aí. Não ainda na consultoria, mas métricas importantes. A métrica de lead. Quantas pessoas entram em contato? Quantas elas cotam com você? E quantas de fato fecham no final do mês? Isso também é muito importante. Tá entrando uma galera agora, Margot. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. O Bruno, seja bem-vindo. Josiana tá armando a live. Muito legal, gente. Tá armando e envia pra três amigos. Chama seus amigos pra vir compartilhar com a gente essas histórias aqui. Eu coloquei aqui, olha, gente, o endereço do Augusto aqui. A Josiana, ela trabalha no museu aqui. Muito bacana. Já entrevistei. É uma amiga minha querida. Que legal. Então, Vitória também tá seguindo a nossa live. Ela é uma guia de turismo aqui na Holanda. Mas quem que tá? Muito legal. A Turizeta, seja bem-vinda. N Conceito Turismo, seja bem-vinda. Vieira Eliana, seja bem-vinda. Vai ficar salva, sim. Isso, vai ficar salva. Legal, Margot. Bacana. Gente, já é boa noite lá em Amsterdã. Então, quando vocês entrarem na live... Boa noite pra Margot. Boa tarde pro Augusto. Então, hoje, olha só. Eu salvo, eu salvo no IGTV. Depois eu edito, eu baixo, edito no iMove. Aí publico no YouTube. Aí compartilho no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest, no Badu, no Tumbi. Mas qual? Meu Deus. Twitter. Vai embora. Vai embora. Muito bom, Margot. Muito bom. Uma excelente estratégia. É, e assim, eu tô indo organicamente, só que agora eu não tô fazendo mais no meu canal. Tô fazendo aqui por causa da história do Facebook, do Instagram. Margot, e eu vou te passar, depois do final da live, eu vou passar pra você, tá? Pelo convite que você me passou aqui, eu vou te passar algumas práticas que você deve tomar para crescer organicamente mais rapidinho, sabe? Uma coisa que vai te ajudar. Vou te passar essas estratégias. Obrigada, gente. E vocês sigam o Augusto também e leiam os postos dele todos os dias, porque isso é ouro, sabe? Você encontrar alguém que tá direcionada, é muito legal. E não tem mais, não dá pra fazer as coisas no achismo, né? Ah, eu acho. Tem ciência pra discutir isso. Eu o dia inteiro tô envolvida com essas coisas de marketing digital. Porque eu tô indo agora, eu vou cuidar da mídia, de um projeto grande que a minha filha vai realizar lá no sul da Bahia. Olha que legal. Ah, então por isso que você tá vindo pra cá? Por isso que eu tô indo pra cá. Vou ficar quatro meses morando no sul da Bahia. Olha que legal. Que demais. Mas, Margot, vamos marcar, Margot, vamos marcar sim. Então, você vai lá me visitar e me ajudar a implantar lá a vila. Com certeza. É um hobby de inovação lá no sul da Bahia. Vai ser muito legal. Você vai ajudar muito nesse projeto de orgulho. Vamos fazer umas coisas... Que demais. Vamos conversando assim. Sabe? A gente vai conversando. Então, gente, é isso. Não adianta. Você procura um profissional do ramo, sabe? Porque você não perde tempo. Não dá pra perder tempo mais. Aproveita essa agora, nessa pandemia, pra estudar, pra fazer uma estratégia pro seu negócio, pro seu business. Se tiver que mudar, muda. Tem tantas coisas oferecendo. Você vê, eu, aos 66 anos de idade, gente, tô fazendo uma outra faculdade, imagina. 66 anos de idade, tô fazendo outra faculdade, gente. Olha, eu fico admirada com isso. De verdade. Super admiro. É preciso muito, muita disciplina, sabe? É muita disciplina que você precisa. Mas a gente tem tempo. Pra falar a verdade, essa coisa do tempo, né, Augusto? É engraçada. A gente, aparentemente, tem tempo, mas eu não tenho tempo mais pra nada, sabe? Eu sou muito ensaído muito, mas eu fico o dia inteiro fazendo milhões de coisas. Você também, não é? Estudando, trabalhando, inventando. É verdade. Depois que a gente começa a se posicionar, né, Margot? E fazer um trabalho, pra fazer um trabalho bem feito, a gente tem que estudar, testar e colocar em prática, né? Exato. A maior estratégia que eu tenho hoje, se você estiver falando das estratégias, é essa. É estudar, testar e pôr em prática. Não tem como, a gente precisa estudar pra sair falando. Não é só sair falando. Tem que ter embasamento no que fala, né? Esdra, seja bem-vindo. Átina, seja bem-vinda. Pátina, a Rua de Turismo, seja bem-vinda. E ouvir também. Todos muito bem-vindos. Sim. Ouvir é muito importante, Margot. A gente ser mais ouvinte do que anunciador, né? Por isso que eu, você sabe que nesse tempo todo, deixa eu te falar quantas pessoas eu já falei. Nesse tempo que eu comecei. É muita gente, viu? Mas eu adoro, sabe? Olha. Que legal. R$25,00. Fora os programas, eu tenho vários programas. R$26,00. Gente, pra quem entrou agora, tá meio perdido. A Margot, ela é guia de turismo lá em Amsterdã. Não! E ela é assim... Sou não, sou guia de turismo. Ah! Sou guia de turismo. Errei. Errei. Eu achava que você era guia. Não, sou não. Não, deixa eu falar. Eu sou jornalista. Fala. Eu sou fotógrafa. Sou DJ. Nas horas vagas. Que da hora. E eu moro em Amsterdã. E aí, eu sempre trabalhei em jornal. Já fui fotógrafa de jornal há muitos anos e tal. E aí, resolvi fazer essas lives e... Enfim. Olha, eu já falei de mais de 130 pessoas nessa... Desde que começou a pandemia. Você acredita nisso? Caraca! Tudo isso em live, Margot? Tudo isso em live. Não é à toa que o Instagram me derrubou. Mas muita gente legal. Então, eu já fui guia. Já fui assim, por pouco. Tem um... Tinha, não sei se existe ainda, uma plataforma chamada Rent a Friends. É Alugue um Amigo. Então, eu era responsável para mostrar aqui em Amsterdã onde tinha os grafites, que eu gosto muito de arte, e onde ficavam as lojas de design. Então, quando era um tour específico... Porque os tours também, eles podem ser muito específicos, né? Sim, com certeza. Era o meu assunto. Mas aí, eu fiz. Eu tenho uma prótese na perna e não estava conseguindo andar. Enfim. Aí, não sou mais guia, não. Mas dou um milhão de dicas. Sem um monte de coisa daqui. Aqui. Isso, obrigada, o Conceito Turismo. A Amsterdã é linda, linda. A Holanda é maravilhosa. Então, segue, por favor, o meu perfil. Arroba Margot Dalla. E arroba Margot Dalla também. Essas duas redes. Minha, que eu vou te seguir também. Eu sempre sigo quem me segue, sabe? Ontem, eu falei com... Ele entrou aqui agora, com a Mi. Que ele é a Miralha. Ele é guia do Egito. Foi uma live muito interessante. O Egito é um país muito lindo. Muita história, né? Muito... E seguir, gente, é estudar. É saber do que está falando. Não é, Augusto? Sim. Inclusive, estudar a história, né? História do lugar. A gastronomia. História, a gastronomia. A gastronomia. É isso mesmo. São vários assuntos a serem abordados quando você está fazendo um guia ali, né? Olha só. Eu acho que você também, você está falando marketing no turismo. Ele não é só ligado às agências. É também às guias, né? Aos guias. Sim, até guias de turismo. Tem até bastante guias que me seguem, que pegam dicas. Porque agora, né? Tem essa questão de tour virtual, né? Tem muita gente que não está sabendo fazer, ou faz e não está sabendo divulgar, né? Então, assim, o meu Instagram é para todo mundo do turismo que quer se posicionar online, né? Então, as estratégias que você tem para uma agência é totalmente diferente do que uma estratégia para um guia. Mas, na prática, é a mesma. Você vai ter que conhecer a sua persona. Vai ter que conhecer quem gosta do destino que você trabalha, certo? Que bom. Ano que vem, estou indo para um mochilão na Europa. Amsterdã já tem hospedagem grátis. Ai, Margot. Margot House. Olha só, Margot. A gente pode pensar, né? Fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Não, gente. Mas é isso aí. Então, quando se fala em estratégia, Margot, a primeira questão que temos que resolver é a persona, tá? Um guia tem uma persona, uma agência tem uma persona, uma operadora tem também sua persona, né? E depois que você conhece ela, pronto. Vai só direcionar toda a sua comunicação e suas estratégias para a sua persona. Ok. Eu sei. Mas eu vou te perguntar. E como a gente acha a persona da gente? Gosto dessa pergunta. Através de pesquisa, gente. Primeiro, a gente tem que conhecer o nosso público, né? Quando você define o seu público-alvo. Vai no público-alvo, são idosos, por exemplo, tá? Minha agência é de idosos que gostam de viajar em grupos. Aí, desses idosos, você tem que fazer uns questionários de perguntas pessoais. O que você gosta de fazer? Qual o seu objetivo de vida? Quantos anos você tem? Sabe? Perguntas pessoais mesmo para você montar uma pessoa. E aí, você vai mandar essa pesquisa. Pode ser através do Instagram, pode ser através de canal direto com o seu público, né? Com os seus clientes. E aí, você vai pegar toda a resposta maiores. Por exemplo, 10 pessoas, 9 responderam que gostam de viajar para a Europa. Uma só gosta de viajar dentro do Brasil. Pronto. A sua persona já é uma pessoa que gosta de viajar para a Europa. E aí, você vai direcionando todas as respostas que você vai adquirindo ali para dentro da sua persona. E você vai construindo ela. Interessante. Agora, você também pode, gente, se você tem uma ideia, por exemplo. Você quer fazer uma startup. Uma empresa direcionada a quem mexe com o computador, a quem mexe com o marketing. Aí, você já sabe quem é a sua pessoa. Você não precisa... Sim, exatamente. Você já tem uma ideia. Quem é que mexe com o startup? São pessoas mais novas. São pessoas que... Não necessariamente, né? Mas, se você tem uma faixa de idade, por exemplo, como o Augusto tem, ou se tem uma faixa de idade da minha pessoa... Por exemplo, se eu quero abrir um business meu, de um cara, gente com mais de 60 anos. Se eu quero ser uma DJ. Aí, eu gosto de falar que eu sou uma DJ 60+. Então, o que é que uma pessoa... Qual é o tipo de música que uma pessoa da minha idade gosta? O meu marido está ouvindo aqui Frank Zappa. Ele já é uma geração acima da minha. Eu já não curti tanto Frank Zappa. Mas, eu gosto de Bossa Nova. Eu gosto de Roberto Carlos. Eu gosto de Frank Sinatra. Eu gosto de Billie Holiday. Então, eu já sei qual é o meu público. Que tem essa identidade comigo. Então, a minha persona é uma mulher como eu. De mais de 60 anos. Que gosta de música. Que gosta de conversar com as amigas. Que gosta de sair pra tomar um café. Pra tomar um vinho. Não é isso também? Isso mesmo. Isso mesmo. Na verdade, Margot. Isso vai entrar mais em questão de público. O seu público é esse. O ideal é a persona ter um nome. Ter um nome. Tem o que a gente conversou. Mas ter essa noção do público é excelente. Mas colocar nome no seu público e falar assim. Hoje eu vou falar com o Fernando. E amanhã eu falo com a Fabrícia. Pronto. Você tem certeza que vai ser certeiro. Entendeu? Como é que chama a sua persona? Você tem duas pessoas. Isso. Eu tenho a Thalita e tenho o Esdras. São duas pessoas reais que passaram comigo nas minhas experiências. Mas que são um perfil diferente. O Esdras é um perfil mais mochileiro. É uma pessoa que está abrindo a agência agora. Não tem muita malícia no mercado de turismo. É preciso ter uma certa malícia. Para definir. Para você sacar suas fraudes. Para você ter um senso de financeiro. Para você não perder dinheiro também. O negócio tem todos os seus riscos. Então, esse, no caso, é uma pessoa que está engatinhando ali. Iniciando na sua agência. E a Thalita não. Ela já está com sua agência há mais de 10 anos. Ela já sabe todas as malícias. Mas ela não sabe se posicionar de forma online. Muito legal, Augusto. Olha aqui. A Vivi. A Vitória. Que eu fiz uma live com ela essa semana. A gente caminhando ao vivo. Você viu essa live? Não vi. Foi desafiadora essa live. Que legal. Era assim. Eu fui empurrando a bicicleta. Com uma mão empurrando a bicicleta. Com a outra segurando o telefone. Segurando o celular. E ela, atrás, na outra bicicleta dela. Falando comigo. A gente se vendo o tempo todo. Se comunicando. Contamos num bar. Tomamos um café. Foi muito legal. Não foi, Vitória? Foi super desafio essa live. Vitória, olha só. Se você quiser, me chama no direct. Que eu te envio um post que eu tenho de persona. Tenho até as perguntas ideais para você fazer. Eu te falei aqui que tem que ter as perguntas. Para você mandar para o seu público. Para os seus clientes. Me chama lá que eu te envio esse post. Ou eu marco você nos comentários. Mas só me chama para eu não esquecer. Tá bom? Olha aí que bacana, gente. Augusto, nossa conversa está terminando. Adorei falar com você. Muito prazer. Vamos continuar. Obrigado, gente. Em contato. Sabe? Vamos sim, vamos sim. Me sigam. Sabe? Eu não estou deixando cair a live. Não porque eu fico com medo de não conseguir salvar. Eu vou te mandar o link depois do Facebook. Do YouTube. Eu vou divulgar aqui. Tá bem? Ó. Um beijo para você. Muito obrigada. Margot, forte abraço, viu? Obrigadão. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Um abraço. Obrigada. Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Fica bem.